Mais de duas semanas depois do sumiço da vendedora Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos, a família ainda tinha esperanças de encontrá-la com vida. Mas a notícia foi diferente. O delegado contou pra minha mãe, pra minha família, que tinha encontrado o corpo dela. E daí começou todo esse sofrimento na nossa família. Foi onde a gente soube que toda a esperança que a gente tinha de encontrar ela viva tinha colocado um fim. O corpo de Vanessa estava queimado em dois sacos no quintal da fazenda do marido dela. Miguel Fraga é apontado pela polícia como o principal suspeito do crime. O corpo de Vanessa Rodrigues da Silva foi encontrado carbonizado e colocado em dois sacos plásticos e escondido em uma grota que fica na propriedade do seu companheiro, que hoje é o principal, na verdade o único suspeito pelo assassinato. Eles foram casados por mais de 10 anos e tiveram dois filhos. Segundo a família, o relacionamento era cheio de brigas e agressões. Vanessa pediu a separação, só que ficou morando na mesma casa com o marido. No começo desse mês, ela disse para a irmã que ele finalmente iria sair de casa. Mas logo depois, ela desapareceu. Só que ele estava muito bonzinho. Ele falou, não, eu vou sair sim, eu aceito. E ele nunca tinha aceitado sair da casa. E ela falou para mim, Ginovel, ele aceitou. Ele disse que vai sair. Eu falei, Vanessa, está estranho. Durante o período de isolamento social, o Brasil contabilizou em média um feminicídio a cada seis horas e meia, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em muitos casos, como o da Vanessa, a queixa não chega até a polícia. Por isso, é muito importante denunciar, seja você parente, amigo ou vizinho. A justiça seja feita não só por ela, mas por todas as mulheres que um dia foram agredidas ou que já tiveram na mesma situação que nós e a nossa família está passando hoje. Então, vamos lá.